O grande de seu está sendo alvo de vários assaltos, você pode ver neste vídeo, uma loja de cosméticos é assaltada por um homem, ele chega com a cara limpa, só de óculos escuros e aí começa o assalto, ele chega, conversa com a moça que está no balcão e ali já vai dizendo que é um assalto. Olha aí, você vê que ele pega uma sacola e já começa a colocar vários perfumes dentro desta sacola, olha aí o momento que ele age com tranquilidade e com calma, só os dois dentro da loja que fica aqui no grande de seu, depois ele leva a moça para um canto e de lá ele vai embora. O que o batalhão está fazendo aí para melhorar essa situação aqui no de seu? Nós vamos direcionar agora o reforço policial do batalhão para essa região onde houve essa entrada na loja, onde houve a prática de roubo, na região do Renascença, Manoel Evangelista. É, a região toda de seu, né? Mas especificamente onde houve isso que a gente vai direcionar um reforço para que justamente a gente possa tentar diminuir essa prática criminosa. Agora, Major, a gente percebe, o senhor acompanhou aí o vídeo comigo, cara de pau, cara só com óculos, não está mais se importando de ser identificado. É, inclusive, inclusive esse elemento a gente tomou conhecimento que nem arma ele tinha, ele foi no susto mesmo da pessoa, da vítima. É, a gente percebeu que ele não coloca arma não, chega na sugesta. Justamente, nessa sugesta, como é falado, e esse elemento nós já estamos, já, nossas guarnições já estão sabendo de quem se trata, é um elemento que inclusive é foragido e nós estamos monitorando ele no sentido de capturá-lo. Está aí, portanto, o comandante do 8º Batalhão de Polícia, que fica no Disseu Arco Verde, Major Gilson. Ele tranquilizando, portanto, os comerciantes, porque daqui para frente as blitz vão ser redobradas. A entrevista com o Major Gilson na lente, então na tela da Poderosa TV Antena 10.